Bom, atualização do Rio aqui em Januário, o cais lotado, a gente pescando aqui, rapaz pescando, vai lançar a vara lá Aqui é todo mundo, olha como é que tá o cais de Januário, vendedor de pipoca lá, tá chique demais, dando tchau A turma aqui, agora vamos ver o que interessa né, o Rio, olha que beleza Olha a rampa ali, o pessoal pescando na rampa, o pessoal dando um tchau aí Cada dia é mais cheio, e parece que vai encher mais, porque olha só Tá descendo muita coisa ainda do Rio, então quer dizer que o Rio ainda está subindo Muita coisa descendo Mais de 8 metros parece Atração de Januário, hoje é domingão, o tempo deu uma estiada Todo mundo na beira do cais Tchau Tchau Tchau